Seis e quarenta e quatro informações por Nali Rezende. Até a próxima sexta-feira, mil trezentas e sessenta e uma audiências de conciliação entre patrões e empregados devem ser realizadas no Paraná. A ação faz parte da Sexta Semana Nacional da Execução Trabalhista, com apoio de quarenta e seis unidades do TRT do Estado. O mutirão teve início ontem e prioriza os processos dos maiores devedores, os que se encontram em arquivo provisório, mas com possibilidade de acordo e os que estão com a alienação de bens para penhora já agendada. De acordo com o juiz do trabalho, José Wally Gonzaga Neto, a mobilização nacional busca solucionar processos com dívidas trabalhistas em fase de execução, ou seja, quando há condenação, mas o devedor não pagou. Para resolver problemas que não foram resolvidos pela busca patrimonial do devedor, porque por algum motivo a empresa fechou ou o devedor somente tem a sua casa em que reside com a família, em razão disso a execução foi infrutífera. Trazendo as partes aqui, conversando, a gente consegue solucionar os problemas fazendo acordo de forma parcelada e não necessariamente é o pagamento do valor da execução. As partes podem conciliar no sentido de um valor que seja metade do valor da execução ou 70% do valor da execução. A semana é organizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e acontece nos 24 tribunais regionais do trabalho do país. A realização do acordo possibilita o pagamento da dívida reconhecida pela decisão judicial, solucionando em definitivo a questão. O TRT do Paraná mantém um sistema permanente de tentativas conciliatórias e as partes ou os advogados podem pedir agendamento de audiência a qualquer momento, tanto nos processos em que não há sentença proferida, como os que já estão em grau de recurso ou em fase de execução. Quem tiver interesse em participar de uma audiência de conciliação, não apenas nesta semana, mas sempre o Tribunal do Paraná está aberto a realizar conciliação. Seja que no Fórum Trabalhista aqui da Vicente Machado, que é onde funciona o Juiz Auxiliar de Conciliação, o JAC, que trata de processos que ainda estão em trâmite, ou lá no Projeto Horizonte, no Cajuru, onde funciona o nosso arquivo, que lá fazemos conciliações em processos já arquivados. Então, se o devedor tem interesse em limpar seu nome, mesmo em um processo arquivado, ele pode nos solicitar inclusão. Além dessa solicitação, nós colocamos também processos, que é como se chama de ofício, né? São processos que identificamos que há uma forte possibilidade de acordo. No mês de novembro, um novo mutirão para a resolução de conflitos judiciais será realizado. Além das audiências nas varas do trabalho do Paraná, as partes e advogados se reúnem também no Juiz Auxiliar de Conciliação em Curitiba e no Projeto Horizontes, que trabalha com processos remetidos ao arquivo provisório, geralmente por execução frustrada. Dezenas de estudantes de direito, além de magistrados e servidores aposentados, participam do evento.